A minha fala, ela teve como objetivo principal, tentar apresentar uma leitura política do Hamlet. Então nós falamos do período elizabetano, a gente falou um pouco da turbulência política sobre a qual Shakespeare viveu enquanto súdito dos Tudors e depois, num segundo momento, dos Stuart, e fizemos uma leitura do Hamlet tentando pegar por esse viés político e como essa política vai se materializando no texto, como ela está presente no texto hamletiano. Foi muito bom, foi muito proveitoso. Foi bastante a plateia interessada e com colocações pertinentes e legais no final. Aplausos 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 Aplausos